É isso que eu vou fazer! Yuri, anuncia depois, não pode anunciar no microfone que a gente quer fazer uma foto geral do celular que eu mostro. Só te grudar lá. Me digam que as suas coisas estão aprimorando uma foto geral do celular. Em 00hек, porém, eles tem uma foto". Logo, o início do início do ano eu vou fazer um interl spectinação local, mas não põe o seuренade. Podem ver ressuscitando o que eu mostrame a Voz Video do F志plOME. Obrigado.